Olá, dia 5 de setembro a gente vai estar reunido aqui para falar no webinar a respeito da co-inoculação na cultura da soja. Essa é uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais adeptos e trazendo os benefícios para os agricultores no sistema de produção de soja. Uma tecnologia recentemente lançada, hoje tem ganhado cada vez mais importância no sistema de produção de soja do Brasil afora. Trata do processo de trazer duas bactérias para trabalhar em conjunto, o tradicional bradyrisobium que o agricultor já conhece, com o azospirilum, uma segunda bactéria no processo que nós chamamos de co-inoculação. Então os trabalhos de pesquisa têm mostrado que se a gente usa as duas bactérias a gente tem ganhos substanciais de produtividade da ordem de 16%. É um tremendo resultado para o agricultor. Então vale a pena a gente revisar alguns conceitos, relembrar das boas práticas de inoculação e co-inoculação para que o agricultor consiga obter os máximos benefícios desse processo de obtenção da fixação biológica do nitrogênio. Então aqui a gente vai estar disponível para debater qual a melhor maneira de aplicar o inoculante, como aplicar, quais seriam as condições melhores para aumentar a performance da bactéria no campo e consequentemente trazer os benefícios que a gente espera e ganho de produtividade para o agricultor. Então a gente conta com vocês, esperamos encontrá-los para que possamos debater esse assunto aqui no próximo dia 5 de setembro aqui na Embrapa Soja. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma